Eu fui quase criado aqui dentro desse museu com meu pai, meu pai era amigo do Parreiras, e eu vim depois do museu inaugurado, eu vim quando criança já com meu pai aqui, rever as obras do Parreiras, que meu pai gostava tanto, e depois, mais tarde, quando o Carlos Roberto Márcio Levi, na década de 70, foi diretor desse museu, muito jovem ainda, tinha vinte e poucos anos, em uma máquina de trabalhar, o Roberto era uma máquina de trabalhar, uma máquina de pensar, museu, muito jovem, e eu estava sempre com ele aqui, e acompanhando a restauração que meu professor Edson Mota, na época de Levi, fez a restauração de muitas dessas obras, eu vinha aqui acompanhar a restauração com o professor Edson Mota, não trabalhei juntamente com ele nessa restauração, mas eu acompanhava muito essa época do Edson Mota aqui. Mas é um museu, que eu acho que é uma vida com a cidade, muito importante, que é o Antônio Parreiras, é o Museu de Niterói. Agora temos o MAC, temos o Ingá, temos o Janete Costa, que recentemente nós reconstruímos aquele museu, o Janete Costa, tem outros pontos culturais, mas antes disso, só tinha esse museu, e esse então é o Museu de Niterói, para mim, é o Museu Antônio Parreiras. Mas outro dia, conversando com outro pintor amigo, eu não vou citar o nome, ele me dizia, aparentemente um foco comercial, ele vivia mandando cartas para o Pará, para Belém, para outros estados, pedindo para fazer encomendas, uma bobagem, essa visão dele, ele não está vendo, era essa visão de lutar para ter mercado, de lutar para a profissionalização do artista, ele escrevia mesmo para o Pará, para os governadores, pedindo encomendas, era a luta dele. Então, aí vem hoje como um fator comercial, um traço comercial, nada disso, ele lutava para ter trabalho, ele lutava para poder fazer os painéis que ele fez, tanto que estão por aí, espalhados pelo Brasil, ele lutava para isso, e foi um pintor também histórico. Muitos veem o Antônio Parreiras como um grande paisagista e veem ele como o menor pintor histórico, de figura vulto menor. Claro, que ele não dominava pintura histórica da maneira que outros pintores, como Vitor homenéis dominavam, como desenho, como composição, o Vitor talvez fosse maior do que ele, mas o Parreiras tem um papel fundamental, que o Parreiras pinta a história dos dispossuídos, ele pinta a história dos vencidos, os outros pintam a história mais oficial, ele pinta a história não oficial. Essa pintura do século XIX brasileiro, e Parreiras já pega essa parte também desse nacionalismo na pintura, não nacionalismo, não estou falando nacionalismo de direita, com esse viés tortuoso da direita, falando nacionalismo verdadeiro, nacionalismo de dar atenção às coisas da sua terra, da atenção às coisas do seu lugar, da atenção às coisas da sua aldeia. Parreiras tinha alguns conceitos muito avançados para a época. Você sabe que Parreiras, numa certa época, ele fundou uma escola do Niterói de pintura, uma escola para mulheres, porque tinham poucas mulheres pinturas, hoje em dia tem muitas, artistas, mas na época, a arte era dada como uma coisa como boêmio, o pintor era boêmio, então as mulheres às vezes estudavam pintura, aquarela e tal, mas não passavam disso, só se andando de casa. E Parreiras fez uma escola profissional para formar pinturas mulheres. Foi uma coisa de pouco período, curto de tempo, mas ele teve essa ideia de dar chance de incentivar as mulheres a serem artistas. E isso é um dado, eu acho, de vanguarda no pensamento de José Antônio Parreiras. E pouca gente fala disso, dessa ideia do Parreiras estar à frente dos movimentos, à frente de sua época. Eu acho que ele foi um homem um pouco à frente da época dele. Outro aspecto que a gente tem que lembrar em Parreiras também, e desse pensamento que hoje pode ser visto como um pensamento de vanguarda, é essa ideia do Parreiras de preservação. Ele tinha essa ideia, deixou expristo em alguns escritos e na obra dele. Na obra dele você vê essa tensão que ele dava para a paisagem, que a paisagem na época, no século XIX, era antes de Parreiras, era como se fosse um subgênero. O gênero mais importante era a pintura histórica, os nus, os retratos, e a paisagem era como se fosse um subgênero. Muitas vezes servia como fundo de pintura. ... ...